Sejam bem-vindos a mais uma noite na Fly Music Club. Vocês estão preparados? Sintam essa energia, sintam a vibração, a vibe, dancem até pular, pulem até voar, fly, 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 deixe-se levar e aproveitem cada segundo. Pulseiras Apostos, você está disponível hoje, então se jogue! E aí Get ready Be ready Get ready Be ready Tchau 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 Tchau